Olá, o meu nome é Joana Ariel, tive o prazer de ser entrevistada pela Margarida Borges, uma admirável designer e profissional, no último podcast. Nas últimas conversas tivemos o privilégio de ouvir as histórias de incríveis designers gráficas que muito nos inspiraram com os seus percursos e experiências no contexto da sua prática. Hoje, saindo da área do design, embora considerando-a a disciplina que orquestra todas estas práticas, trago aqui a Sara Orsi, web designer, web developer, creative coder e mais recentemente investigadora universitária. Sara, que bom ter-te aqui e que bom vai ser poder ouvir mais da tua experiência nestas áreas onde até há bem pouco tempo a presença da mulher era diminuta. Fala-nos um pouco do teu percurso, como chegaste até aqui? Olá Joana, antes de mais queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui a conversar contigo e é sempre um prazer conversar sobre estes temas. Agradecer também ao Clube das Criativas por pôr em pé este podcast que dá voz a tantas mulheres na área da criatividade em Portugal. Respondendo aqui à tua primeira pergunta e falando do meu percurso, eu acho que o meu percurso começa na minha primeira escola, começa na Torre. E eu digo isto porque a Torre acho que define bastante, ainda foi uma experiência que me define bastante até hoje. É uma escola baseada no ensino moderno, onde se promove um ambiente educacional democrático, cooperativo, também centrado no aluno. E é um sítio em que a educação é muito mais do que dar matéria, é também um ato de construir sociedade. E é uma ideia que eu persigo muito até hoje. Também foi onde conheci algumas figuras que são referências para mim na questão da pedagogia. Digo a Tana, que era a diretora da escola, o Carlos Neto, que hoje em dia tem um papel fundamental na importância das crianças brincarem. E acho que essa experiência lá está. É uma experiência muito precoce, foi a primária, mas que eu trago como uma experiência que hoje quando dou aulas, na qual, aliás, quando dou aulas penso muito nessa experiência e volto muito a essa experiência. Depois estudei, estudei aqui no Rostelo, aqui ao lado onde nós estamos, e fui para a FAUP, aos 18, fui fazer a Faculdade de Arquitetura no Porto, onde estive vários anos. A FAUP tem esta característica, na altura tinha, que era, primeiro era uma espécie, era mais de escola do que faculdade, nós passávamos o dia inteiro, nós tínhamos aulas o dia inteiro lá. Era uma experiência bastante imersiva, depois tínhamos, a faculdade ficava aberta à noite, nós trabalhávamos lá, e depois o curso de Arquitetura, eu acho que é um curso que é um curso que nos ensina a olhar e faz-nos descobrir coisas, faz-nos fazer olhar de outra forma para a cidade, para os edifícios. Eu lembro perfeitamente quando descobri que havia uma pedra debaixo de todas as janelas que nunca tinha reparado, e a partir do momento que descobri... Ah, já, nunca reparei. E a partir do momento que descobri isso, todas as janelas passavam, todas as janelas que não tinham até esse dia, essa pedra passaram a ter. E termino essa experiência com uma dissertação chamada Seis Diálogos e um Discurso, Poética e Arquitetura, portanto, termino já com um trabalho bastante transdisciplinar, onde cruzava a arquitetura, literatura, filosofia, música, foi quando conheci John Cates, e que hoje em dia também é uma das minhas grandes referências, portanto, termino muito nesta questão, neste diálogo, nesta relação entre o humano e o espaço, portanto, também começo a trabalhar um tema, esta questão da relação, que é também um tema que trabalho muito até hoje. Neste curso também permitiu-me fazer intercâmbio em Buenos Aires, então tive um ano em Buenos Aires, permitiu-me também fazer um estágio no Rio de Janeiro, que me deu ali dois anos de América do Sul, que foi uma experiência bastante importante, por vários motivos, e também por motivos familiares, que a minha mãe é brasileira, e o meu pai é guês, nascido em Moçambique, portanto, eu também tenho estas origens e... Third generation. Sim, third generation, e acho que foi uma descoberta, foi um bocadinho a descoberta dessas minhas origens. Entretanto, termino no auge de uma crise enorme, imobiliária, estamos a falar de 2008, 2009, em que não havia trabalho, aquilo foi de um travão. Também nessa altura decido voltar para Lisboa, e decido voltar para Lisboa, até porque também não tinha rendimentos, volto para a casa dos meus pais, eu que já estava não sei quantos anos fora, e completamente precária. Essa altura, acho que foi essa crise, foi transversal, quer dizer, a todas as disciplinas, não é? Lembro-me perfeitamente também na minha área, desse momento temporal específico, e das consequências que isso trouxe economicamente para muitas empresas, que até estavam estabelecidas, realmente foi assim uma maré. Sim, e um marco na nossa geração, não é? Todos a sair do curso e de repente somos travados. Acontece que eu decido fazer um portfólio, porque eu estou a tentar arranjar trabalho, e descubro, através de um primo meu, que é possível aprender a fazer sites no YouTube. Eu nem sabia o que era um site, eu nem sabia... Pensei que ias dizer que não sabias o que é que era um YouTube. Não, o YouTube já sabia. Mas não sabia que se podia aprender coisas no YouTube, primeiro, isto em 2008, 2009. Segundo, não sabia sequer, não tinha ideia que um site era um conjunto de documentos, alojares num servidor. Para mim era uma coisa completamente do além, nem sabia de onde vinha e para onde ia. E começo a ver uns vídeos no YouTube de como fazer sites, e começo a aprender o HTML, o CSS, e pronto. E esse interesse começa a crescer, eu entretanto abro ali um estúdio com o Tiago Rebelo de Andrade, que é Subvert, e que nós, na altura, fazíamos sites, e às tantas... Nós temos um programador, o programador falha uma, duas, três vezes, e eu começo a perceber, ok, eu tenho que estar aqui, eu tenho que conseguir também resolver estes problemas, começo a aprender mais e mais e mais, se não quando faço assim uma interrupção bastante grande, para ir ao meu outro lado da origem, das minhas origens, e ir para a Ásia, que já era uma viagem que eu já tinha na minha mente há muitos anos, e nessa altura, portanto, estou aí com uns 27 anos, resolvo ir passar seis meses à Ásia, e conhecer a Índia, três meses à Índia, e conhecer as minhas origens, e pronto, estive a trabalhar um ano para isso, arduamente, e essa viagem foi muito importante, a nível pessoal, a nível de identidade, mas também foi muito importante para eu fazer ali uma quebra, e para perceber claramente que eu gostava bastante de código, aquilo não era uma brincadeira para mim, que aquela linguagem, havia qualquer coisa naquela linguagem que me atraía, que eu via imensa possibilidade, e que eu gostava muito do webdesign também, e decido entrar, no mestrado de design de comunicação em novos mídias, na Faculdade de Belas Artes, onde acho que vou aprender a fazer sites e design, mas que depois tenho um professor que também foi super importante, o Miguel Cardoso, que me introduz ao código criativo, e depois também outros professores, a Luísa Ribas, que me introduz a este conceito de novos mídias, e depois outros outros professores à volta, e pessoas que também conheci através destes professores, e começo a perceber a importância de pensar nos impactos e na relação da tecnologia com a cultura contemporânea, tecnologia digital mesmo, eu sou uma especializada em tecnologia digital, e pronto, e começo aí os meus interesses pelas novas mídias, faço uma dissertação intitulada do arquivo ao novo, impactos da tecnologia digital no armazenamento e disseminação da informação na cultura contemporânea. Ui! Sim, só dizer isto é que... Não vou ter nenhuma pergunta reservada a esse título, e até tenho algum receio de não conseguir repeti-lo com exatidão, mas... É difícil, é um título... Mas parece-me interessante. É basicamente pensar, não é, como é que a informação é armazenada e disseminada a este espaço de partilha e controle da informação global. A seguir... Mencionaste aí uma coisa, um facto, que eu acho que é... Desculpa estar aí a voltar atrás, mas acho que... Mencionaste o facto de ter sido autodidata e em relação a isso. Por exemplo, na área dos novos mídias, como em todas as que estão intrinsecamente ligadas aqui à inovação tecnológica, etc. Eu acho que há uma necessidade constante de renovação e ampliação de conhecimentos, não é? E esse processo, tu ainda o traz até hoje, por exemplo, tu sentes essa necessidade constante de aprendizagem autónoma. Sim. Ou desse processo solitário, não é? De renovação constante. Sim. Daquilo que são os teus conhecimentos. Sim, a resposta redonda é sim, claro que sim, acho que... Mas eu digo isto, não digo só para a questão do código, claro que isto do código, que não é uma língua, os códigos... Quando digo aqui código, a linguagem web, não é? Que é a linguagem que eu domino, é uma linguagem que está a evoluir. Cada vez há... E depois cada vez há mais níveis de linguagem, não é? E agora já temos os frameworks, já temos os APIs, já estamos assim num alto, 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 alto nível de linguagem. Portanto, uma linguagem já muito próxima da linguagem humana. E esta evolução, para quem trabalha, é obrigada, é que nem tem outra hipótese, de acompanhar. Mas acho que não só isso, acho que o mundo também está numa permanente transformação e se nós queremos ser atores no mundo contemporâneo, também temos que compreender o que nos obriga a manter... Quando digo o que nos obriga, nos leva, não é? A manter-nos atualizados se queremos ter, não é? Se queremos ter uma ação com alguma consequência, não é? Principalmente nós que damos aulas, não é? Temos que estar atentos ao que se passa e dar aulas também... Eu acho que dar aulas é o grande exercício de contato com as novas gerações. Sim, com consciência, ficamos conscientes, não é? Que essa necessidade de renovação e de aprendizagem acaba, principalmente, não é? E como web designer e web developer, essa profissão concilias, pronto, como referiste com tantas outras áreas, nomeadamente com essa que mencionas, como docente e investigadora, trabalhas inevitavelmente com outros profissionais do setor, não é? Sim. Nomeadamente designers gráficos, curadores, etc. Certo. E como é que se dão essas relações e como é que tu articulas o trabalho nesta cadeia de criação que na maioria das vezes não se inicia contigo, não é? Que se inicia com outros. Sim. Como é que essas relações tu sentes que se estabelecem, não é? Sim. Isto, é assim, eu já trabalhei de várias formas, eu, entretanto, eu tenho o meu estúdio aberto há 10 anos, mais ou menos, não é? Há 10 anos fiz o DOC Lisboa, portanto, eu acho que o DOC Lisboa é assim o primeiro marco. E eu acho... Sim, exato, os clientes, é interessante perceber como é que tu começaste a trabalhar neste âmbito também cultural, não é? Com estes clientes específicos. Certo, sim, sim. Lá está, isto, eu também há aqui um dado que é importante na minha vida é que eu a seguir aos cursos e isso eu abro uma associação ali no bairro Alto, que é o Arquivo 237, que era focada na área do design, da arquitetura e da tecnologia, depois também criámos um projeto educativo e herdámos um projeto que era as conversas. Que ainda hoje estão, que hoje voltaram a acontecer com a Mariana. Sim, hoje está com a Mariana, com o Luís Grillo e com a Elodie. Na altura, quem criou foi a, foram a, uma falda Fernandes e a Constança, Saraiva. Nós depois tivemos uns anos com esse projeto e também foi um projeto que nos permitiu, permitiu conhecer muita gente, portanto, nessa altura, com esse espaço no bairro Alto, eu criei, a parte de estar a organizar exposições, workshops, projetos educativos e isso, naturalmente fui criando relações com várias entidades e pronto, entre elas também o DOC Lisboa, que na altura, pois, estas coisas acontecem também assim, uma amiga minha foi para a diretora de produção, conheceu o meu trabalho, sugeriu, eles gostaram e comecei a trabalhar com eles, desse contacto surge uma trienal, dessa trienal surgem outros contactos. Mas tu herdavas, de certa forma, a parte gráfica, ou seja, havia ali um trabalho que tu, quando chegava a ti, quando esses clientes chegavam a ti, ou quando, sendo que eras web designer, não é na altura esse o teu papel, ainda que haja sempre aqui este trabalho de declinação ou de percepção daquilo que é uma identidade gráfica e de como é que ela se pode desdobrar, não é? Há sempre esta relação também com o designer, não é? Se calhar foi aí que tu tiveste esse primeiro contacto com o trabalho do designer de comunicação, do designer gráfico, não é? Sim, ter uma relação, sim, ter uma relação próxima. No DOC Lisboa foi com o Pedro Nora e logo aí, acho que logo a minha primeira experiência foi numa base de proximidade, nós conversávamos, eu mostrava para onde é que as coisas estavam a ir, ele dava as suas indicações, sugestões, mas uma conversa muito aberta, zero impositiva e muito rica, aliás, trabalhei com o Pedro há quase oito anos no DOC Lisboa e acho que foi sempre uma relação muito respeituosa e de muita liberdade, mas também a dar opinião, não é? Depois também, lá está, quando fiz a trianal trabalhei com os R2, também foi assim uma relação muito bonita, de muita troca, acho que eles ensinaram, deram-me imensas referências de design generativo, que na altura também estava muito nisso, foi muito divertido e acho que também aí fui encontrando a minha escala, eu já tentei várias escalas, já tentei uma escala maior, de fazer um estúdio maior, contratar e isso e com o tempo e também porque faço outras coisas, começo a perceber que eu gosto de ter um estúdio pequeno e gosto de poder ter uma relação bastante próxima com quem trabalho e gosto de discutir os projetos diretamente com o designer. Trabalho muito contigo e acho que essa nossa conversa é uma conversa sempre, sempre que acrescenta, porque eu trago mais este lado do web design, das questões do código e do ambiente digital, tu traz mais todo o teu arcabouço, não é? São disciplinas que hoje em dia, quer dizer, elas têm especificidades diferentes, não é? Embora estão baseadas muito nos mesmos princípios, ainda depois na sua prática, na sua aplicabilidade, requerem, pronto, expertises que diferem muito uns dos outros. Mas há aqui uma coisa que tu referiste, não é? The creative coder, isso é exatamente o que, explica-nos do que é que se trata e se tens relacionado essa tua prática mais artística, eu agora fiz aqui um gesto manual que as pessoas não estão a ver, mas das aspas, com os teus contextos de investigação, não é? O que é que é isto do creative coding e como é que tu relacionas isto depois com os teus contextos de investigação, porque estás agora a fazer um doutoramento nesta área e isso difere claramente do teu trabalho mais, diria eu, profissional naquilo que é a prática diária, como web designer, web developer. Vou chamá-lo, o meu trabalho mais comercial, não é? É um trabalho de estúdio, não é? É um trabalho que é um serviço. Exato. Não é? Eu também presto um serviço que é fazer sites. e o meu estúdio é um estúdio que faz sites. E tenho também outras vertentes, lá está, como eu trabalho e um bocadinho voltando atrás, como eu tenho essa relação de proximidade e tenho uma escala de estúdio bastante pequena, permite-me fazer outras coisas e permite-me ter espaço e organizar o meu tempo para fazer outras coisas. entre elas, a investigação, que para mim sempre, não é? Lá está. Apesar de eu ter sido autodidata no início de aprender o HTML e CSS, o JavaScript e essas linguagens e mesmo algumas questões do design, eu estou a fazer um percurso académico, não é? Eu faço uma licenciatura, faço uma estrada, agora estou a fazer um doutoramento. Já agora queres nos dizer um bocadinho que esse doutoramento estás a fazer na Universidade Nova, não é? É Nova, é um consórcio de universidades, mas estou pela FCT Nova, é um doutoramento em digital media e deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás porque acho que o Creative Colder depois ajuda a explicar aqui um bocadinho o doutoramento. Sim, não me esqueci, eu continuo com curiosidade porque ainda não me esclareceste. Sim, acho que é um tópico bastante interessante. Portanto, assim, código é linguagem e acho que isto foi para mim a grande descoberta que pode parecer muito óbvia mas no início foi assim a minha grande descoberta. E é uma linguagem também plástica. Portanto, é um mínimo para criar, pode ser um mínimo para criar objetos artísticos, ou seja, objetos com a intenção de expressar alguma ideia, uma emoção, conceitos estéticos, ou criativos. mas que eu uso muito associada às minhas investigações, não é? A maioria, a minha investigação é muito sobre o impacto ou a relação da tecnologia digital com a cultura contemporânea e eu vou sempre bater nessa tecla. E, por exemplo, a maioria das minhas, dos meus artefatos artísticos, vamos assim chamar, para mim são reflexões, ensaios, reflexões, na minha cabeça é assim que eu os vejo, são, eu utilizo muito tecnologias do dia-a-dia, como sites ou aplicações, para questionar o seu papel na sociedade. Mesmo agora que trabalho, claro, mais com a AI, essas novas tecnologias, já lá vamos, já lá vamos, também utilizo esses modelos para questionarem a si próprios, a sua identidade. E eu faço muito este exercício de usar o medium para se questionar a si próprio. E pronto, e isto depois levou-me também a um doutoramento que é, neste momento, ainda estou, acho que posso dizer que estou no início, não é? Estou aqui a começar o segundo ano, mas que tem muito a ver com agência, agência de entidades artificiais, ou seja, sistemas que são capazes de perceber, aprender ou tomar decisões de forma autónoma, não é? Mas que, devido à sua complexidade e opacidade, podem ter comportamentos que não são esperados e esses comportamentos inesperados, os tais não expectáveis, interessa muito olhar para o que nós não percebemos destas entidades e pronto, e eles depois podem ser ou podem ser decepcionantes, não é? Que levantam questões éticas, de fiabilidade, implicações, tem várias questões de utilidade, não é? Ou também podem ser surpreendentes e aqui também há um quê de magia, não é? De transcendência e são essas várias vertentes ou essas várias layers que me interessa a partir, neste momento, eu estou a trabalhar muito sobre agência, não é? E sobre comportamento, a partir do que nós não compreendemos, olhar para esse vazio. Então, tu falaste aqui de creative coding, esta questão de construir artefactos e por isso é que é creative, não é? Portanto, no fundo, a criar essa relação com o código, ou estás a utilizar o código como uma ferramenta ou um meio para construir artefactos que são no seu contexto de visualização, se calhar, mais inseridos naquilo que seria o contexto mais artístico e menos profissional, daí que não há aqui um serviço, há assim uma produção voluntária, não é? Quase especulativa, quase experimental, não é? isso é interessante. Vou voltar aqui e isto, pronto, pegando aqui nesta parte e nesta questão da escola, não é? Da academia e como é que é isto de ensinar e de aprender disciplinas que navegam entre um contexto absolutamente tecnicista, que muita da base é absolutamente tecnicista e por outro lado também há aqui um contexto absolutamente conceptual, não é? E esta conciliação de ambos e colocando-te lá de lá, não é? Enquanto professora, quais têm sido os maiores desafios? Tu lecionas disciplinas em áreas distintas, não é? Certo. Desde as mais técnicas, sejam elas web design e web development às mais conceptuais, portanto investigação e metodologia de projeto, por exemplo. E quais as diferenças que tu sentes entre a aprendizagem em contexto de sala de aula, no caso das disciplinas mais técnicas e a tua própria experiência de aprendizagem? que foi completamente diferente, ou seja, tu aprendeste de uma forma a um ritmo muito diferente daquilo que nossos alunos hoje aprendem, não é? De uma forma completamente diferente. E seria interessante tentar perceber o que é que tu hoje no papel de professora a ensinar uma área que tu aprendeste de uma forma tão autónoma, não é? Quais são as maiores resistências ou o que é que tu encontras aqui nesta... Nestas novas... Sim. Nesta nova realidade. Sim. E tendo em conta também estes contextos múltiplos em que também lecionas, não é? Claro. que são coisas diferentes, que é a parte mais técnica e depois a parte mais conceptual, não sei. Certo, certo. Então, assim, a forma como eu aprendi foi muito orgânica, não é? Foi muito responder a necessidades. Eu ia aprendendo conforme as necessidades. Na altura não estava tão sistematizado, nós não tínhamos vídeos tão bons no YouTube como há hoje em dia, não é? o belo do tutorial. O belo do tutorial. Mas é possível aprender, ou seja, não há um modelo de aprendizagem ainda. É assim, é possível aprender, acho que só vendo tutoriais, as coisas só por si não são nada. As coisas só são alguma coisa em relação, não é? Só ouvir tutoriais isso não vai transformar num bom web developer. Depois tenho que conseguir lidar com a realidade, com os contextos, com os clientes, com os projetos. E tens de ter a vontade, não é? Tens de ter a vontade, tens de ter ginástica, acho que é melhor, tens de saber aplicar depois as coisas. Saber aplicar é saber estar em relação. E isso é uma coisa que não é rápida de aprender. Leva tempo, tempo, e é preciso falhar, é preciso cair muitas vezes. Porque há coisas que há há um tipo de aprendizagem que só fazendo, é chamada aprendizagem empírica, só fazendo, só estando na situação, é que nós vamos depois ter a capacidade de responder de uma melhor forma. Mas lá está, eu começo de uma forma muito orgânica e eu acho que as aulas, quando surgem a primeira vez que começo a dar aulas, foi para a ESAD, as caldas, não é? Eu começo a dar HTML e CSS e é muito engraçado como é que eu monto o primeiro programa para como é que hoje em dia também Sim, e quantos anos é que estamos a falar de espectro temporal? Estamos a falar, eu acho que eu acho que comecei em 2018, sim, 2018, 6 anos, 6 anos, já são alguns anos. Pronto, e acho que aquilo... E a tecnologia mudou, a tecnologia mudou, dei diferentes frameworks, depois é outra coisa, uma pessoa, eu depois dava duas disciplinas, dava uma de introdução e depois dava uma mais avançada e no mais avançado aquilo, eu às vezes dava, comecei por dar uma tecnologia e depois mudei para outra, depois de tempos também mudaram. Sim. Mas pronto, mas no início lá está, eu comecei de uma forma um bocado bastante orgânica, é óbvio que eu já tinha um curso de arquitetura, já tinha metodologia de projeto, tinha esses conhecimentos bastante estabelecidos, bastante estáveis, pronto, então eu meio que adapto esta nova linguagem aos meus conhecimentos, mas era isso, eu ia respondendo um dia, eu tinha uma ideia e depois tentava resolver essa ideia. Dar aulas aqui foi importantíssimo porque eu tenho que aprender a sistematizar, que é a maneira como eu fazia as coisas. E um bocadinho validar, não é? Aquilo que tinhas aprendido de uma forma assim sem... Sim, validar, validar sem dúvida, porque lá está uma pessoa quando é autodidata no início não se... essa questão da validação e o complexo de impostor é uma... era toda uma conversa. Mas pronto, entretanto, lá está, começo a dar aulas e... E também deste Creative Coding? Também cheguei a dar Creative Coding, dei um ano só, uma grande pena minha. Mas pronto, mas isto, eu tive que sistematizar e eu fiz um exercício que foi começar a escrever o que é que era o HTML, fazer tudo por pontos. Aliás, a nossa aluna saiu isso. Começar a... mesmo do início, perceber a história, perceber toda a internet. Eu cada vez mais acho que é importante esse exercício de quando nós estamos numa disciplina ou a abordar qualquer coisa, perceber de onde é que essa coisa vem e começar, então, ok, isto é uma linguagem, tem uma sintaxe, tem uma estrutura, quais são... como é que se... o que é que ela é, não é? O que é que ela faz? Como é que ela faz? E pronto, e depois... isto depois, pronto, claro que isto tem uma série de tópicos e comecei a escrever, então eu comecei a sistematizar o meu conhecimento e ao sistematizar o meu conhecimento, claro que isto foi... não é? Isto levou-me para outros lugares porque, de repente, eu estava a dominar a linguagem. Exato. E isso muda muita coisa, não é? Enquanto a linguagem, no início eu usava a linguagem para responder, eu agora... ok, eu trabalho sobre a linguagem, portanto, isto muitas vezes, lá está, hoje em dia muitas vezes desenho sites e é isso, é uma relação muito próxima com o próprio código e acho que foi ao dar aulas e ao sistematizar também isso tudo que permite isso hoje em dia. Claro. Mas é isso, eu acho que também e hoje em dia também é muito diferente. Hoje em dia nós temos, é verdade que há muitos bons cursos na internet sobre código muito bem estruturados, tutoriais muito bem estruturados, acho que também há cada vez mais a essa consciência e cada vez mais há esta questão didática, não é? Mas sabes, desculpa interromper-te, Sara, mas dizeste bem, há muitos cursos, mas o que o web designer e o web developer que são disciplinas que a maior parte das vezes andam separadas ou lado a lado, no teu caso elas conciliam-se, não é? Porque tu não só desenhas como também implementas e muitas das vezes há muitos web designers que não são web developers. Claro. E tu no teu caso tu lidas com estas duas vertentes do trabalho, que penso que deve ser, e que implica ter muito mais conhecimentos, não é? Que são transversais outras áreas da prática que não só a programação e não só o design de produto ou o design web. Portanto, não sei se queres falar-me. Não, é isso. Sim, mas pronto, mas só voltando um bocadinho àquela questão do ensino formal e do ensino informal, não é? Eu acho que eles complementam-se. nós estamos a falar aqui de um universo pequeno, que é o universo dos sites, não é? Da programação direcionada para a web, não é? Não estou a falar de ser engenheiro informático ou as ciências da computação. Atenção. Vamos, vamos para o... Mas acho que neste contexto aqui, destas conversas, também estamos inseridas aqui hoje, quando nós falamos do web design e do web developer, estamos a falar exatamente do website, não é? Sim, do website e desta realidade, deste nível de código, não é? E acho que, nesse aspecto, lá está, enquanto web developer é muito importante ter conhecimentos do web design, como é o contrário. Eu no início era muito contratada porque o maior problema dos meus colegas designers E dizeste que os teus amigos também não têm problema nenhum. E os teus amigos também são muito amigos. Muito amigos. Devem ter pedido para resolver muitos bugs. Dos meus amigos e dos meus colegas é que... Atenção aí de alguém que eu esteja esta conversa que vai pedir à Sara para resolver bugs do WordPress. Senão ela vai culpar-me por isto. Mas pronto, sim, isso é uma realidade. Mas que... Ai, estava a dizer... Mas que... Pronto, a grande dificuldade que eles muitas vezes sentiam era ter developers que traduzissem o desenho em código com rigor. Ok. Pronto. E eu acho que aí... E era aí que eu acho que eu me destaquei. Que me destacava. Exato. Aliás, eu acho que eu consegui espaço ali no meio cultural por dois motivos. Um, porque tinha-se rigor, não é? Porque tinha-se a consciência. Exato. Lá está. Tinha-se a consciência que já vinha da arquitetura. Esse exercício de reparar nos detalhes. Portanto, eu já vinha com esse exercício bastante desenvolvido. E tinha outra coisa que eu tinha tido o arquivo. E eu no arquivo. Eu não. O João, o João Valente com quem fiz este projeto. A Filipe, a Ursula e outras pessoas que estiveram envolvidas neste projeto. Nós fazíamos de tudo. Nós fazíamos produção. Nós fazíamos comunicação. Nós, quer dizer... Como hoje em dia nestes pequenos estudos que muitos de nós temos, nós devemos fazer de muita coisa que depois não é visível, mas que concilia muitas áreas. E depois isso permitia-me, quando trabalhava na área cultural, de ajudar a traduzir essas estruturas também para sites. Não é? Basicamente fazer menus. Assim, não é uma forma curta. Fazer bons menus. Não menus da restauração, mas assim. Vamos fazer bons menus. E acho que isso também foi algo... Lá está. Foi um lugar que eu encontrei ali em que realmente conseguia conciliar uma série de conhecimentos aplicados a uma área que não havia assim tanta gente. Pois isso é chamada oportunidade. Claro. E diz-me uma coisa que agora é uma pergunta que saindo aqui deste tema do web design e web development ou pelo menos no lado mais profissional. E hoje em dia já encontramos várias mulheres nos New Media, não é? Mas ainda há poucas nesta área específica do development ou da programação. Sim. Por exemplo, continua a ser um meio de homens? Alguma vez sentiste que ser mulher nesta área profissional pudesse constituir algum handicap? Esta é a verdadeira, mas tinha que vir, não é? Então, é um meio de homens com cada vez mais mulheres e, falando assim na programação mais geral, e onde as mulheres também tiveram um papel bastante importante. Boa. Hoje. Então vamos ouvir sobre isso. É importantíssimo. para aqui. Não, isto porque hoje em dia estamos a recuperar ou a rever narrativas, não é? Acho que estamos a ter exercício de diversas formas ou de tentar encontrar ou de trazer à tona as narrativas que não foram contadas, as outras narrativas. E na programação também há, aliás, há umas quantas páginas na Wikipédia que fazem essa timeline, não é? da presença das mulheres na história da programação. Posso destacar as que para mim são mais representativas, hoje não é? A Ada Lovelace que escreve no século XIX, 19, 186, século XIX, o primeiro algoritmo processado por máquina, a Vera Molnar, que é tipo a pioneira da arte... mas que é pioneira da arte competicional e artes narrativa, Lauren McCarthy, que faz a tradução do Processing para o JavaScript, portanto, finalmente começamos a conseguir utilizar o Processing de forma nativa no browser, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. Portanto, há um papel, as mulheres tiveram um papel importante na programação, pode não estar destacado o suficiente, mas isto é um trabalho que estamos todas e todos a fazer neste momento, mas sim, e depois, acima de tudo, o que eu penso é, eu acho que em tudo, e falando muito especificamente da internet, a internet é algo que tem um impacto, tem um impacto brutal na sociedade, na economia, Sá, tu és das poucas pessoas, agora interrompi-te mesmo assim, a seco, és das poucas pessoas que eu conheço, não a única que utiliza a palavra internet, quase parece vintage, nem muitas conversas. Porque eu acho que é assim, eu acho que a internet foi uma revolução, com tudo bom e tudo mal que as revoluções têm, foi uma revolução, e acima de tudo, mudou toda, mudou toda, não, mas mudou grande parte da maneira como nos relacionamos com uma série de coisas. Sem dúvida. E é um construtor também, ela tem impacto direto, quer dizer, a internet tem impacto na cultura, a cultura tem impacto na internet, aquilo é andar ali, não é, tudo é um, como é que se diz, um feedback loop de informação. E lá está, isso tem a ver com o mundo que nós queremos construir, que nós queremos construir um mundo que seja para todos, é importante que quem o construa, ou, por exemplo, quem esteja a construir a internet, seja um mundo diverso, não é, que seja, que se encontre diferentes representações na construção, porque senão aquilo, às tantas, este grande poder só vai refletir um determinado grupo, portanto, diversidade nestas, na base da sociedade é, a meu ver, também é a minha perspectiva, é sempre, é sempre importante, para que estejamos estejamos todos representados no final. Concordo, subscrevo socialmente, e agora assim a pergunta derradeira daqui da conversa que eu não posso deixar de fazer, que é o AI, e o que nos dizes sobre isso, não é, se é um abismo inevitável, ou, por outro lado, se é uma oportunidade valiosa das nossas perfeições, como é que tu o vês? em que lado da moeda é que ele está e qual é que é o prognóstico? Eu acho que eu não tenho resposta e acho que não existe, não existe, não existe resposta neste momento. Nós vivemos assim num tempo de transição, eu achei que as decisões que tomarmos nestes anos vão definir, as decisões que vamos tomar em sociedade. Estes anos vão definir essa, vão dar essa resposta e o que eu posso dizer e o que eu acho importante é que é importante que as pessoas saibam o que é que é isto da inteligência artificial, como acho que é importante a internet. Nós agora só falamos da inteligência artificial, parece que as outras questões todas desapareceram das tecnologias e não desapareceram. A inteligência artificial é uma delas. Claro que hoje em dia é muito importante porque, não é, cada vez mais temos modelos integrados na nossa vida e na nossa sociedade. E mesmo na prática criativa. Mesmo na prática criativa, não é? Mas eu acho que é importante perceber a história. Eu, em alguns tempos, fiz esse exercício de começar a ler alguns livros sobre a história do AI. Acho que é um exercício importante para percebermos o que é que é isto. e depois há uma grande discussão. Por exemplo, um dos meus livros preferidos tem depois algumas partes que eu não concordo que é até de uma mulher, da Melanie Mitchell. Artificial Intelligence, a Guide for Thinking Humans. Acho que ela na parte histórica é bastante boa, depois há ali coisas que eu não concordo mas também não temos que concordar com tudo. Está tão fragmentado tudo isto. E estamos no início, não é? E estamos no início e está tão fragmentado e há tantas possibilidades neste momento que é isso. Nós não vamos concordar com tudo, não é? Com tudo. Eu estou a investigar muito numa fase de muita leitura e não há um texto que eu diga este texto é o texto. Mas achas que há aqui um perigo de substituição no lado do criador ou qual é que é este lugar do AI hoje em dia aqui neste contexto do design ou mesmo dentro do espectro artístico não querendo utilizar a palavra arte ou trazê-la para aqui encaixá-la aqui nesta conversa porque não ou seja não subscreve aqui este nosso assunto mas será que o AI quando eu te perguntei aqui se há este medo ou se é um abismo ou se é uma oportunidade não é? Tu achas qual é que é o lugar que ele está a ocupar aqui na produção criativa e de que modo e de que forma é que isto pode substituir algumas valências que até então eram todas todas elas human centred não é? Sim é assim é uma resposta muito difícil de dar primeiro acho que é uma coisa muito importante é que eu acho que é importante não olhar para a tecnologia como um todo eu gosto muito de um conceito do UQI que é a tecnodiversidade que é baseado na biodiversidade e esta é esta ideia não é? A tecnologia não é um todo tecnologia é diversa a AI é diversa os sistemas da AI são múltiplos e têm valências diferentes e estão em lugares diferentes e fazem coisas diferentes e vão ter impactos diferentes é óbvio quando falamos não é? de repente aparece aqui apareceu apareceu agora apareceu não ela não apareceu agora eu acho que ela foi disponibilizada ao público ok eu acho que aqui a grande questão é que ela passou a ser uma ferramenta acessível ela já existe a história do AI tem mais de 50 anos mas está acessível ao público e está acessível tornou-se uma ferramenta não é? que podemos utilizar facilmente agora eu não te consigo responder se vai ser um abismo ou uma oportunidade eu acho que ela está entre os dois e está entre os dois e acho que acima de tudo é nós temos que perceber é outro dia estava a ouvir como é que é comer como é que era como é a questão os alimentos que nós escolhemos comer escolhemos comer tem uma tem impacto não é? essas nossas escolhas têm impacto no mundo no mundo futuro e eu acho também aqui é um bocadinho como é que nós queremos utilizar já uma consciência ecológica aqui no AI também ou deveria? acho que é uma consciência ecológica que também isto também seria outra discussão porque também não é uma coisa tão linear porque realmente os modelos treinar modelos gasta muita energia mas depois também facilita as buscas e uma das maiores um grande gasto de energia é nas buscas contínuas quer dizer isto é um assunto complexo sabendo que AI é um problema ecológico sim não há como mascarar isso mas voltando um bocadinho à questão central eu acho que eu acho que não imagina eu não acho importante pensar de forma absoluta se a AI vai-nos ultrapassar ou não eu acho que é um pensamento que é o pensamento que está assim na orla do dia não é? sim e até pode vir a acontecer até pode vir não estou a dizer que não eu acho que há tantas coisas antes e há tantas pequenas situações estou a dizer isto não tenho medo nenhum do AI atenção porque fica aqui claro sim há tantas coisas antes e há tantas há aqui toda uma relação que podemos criar com estas novas com estas novas tecnologias relações essas que podem influenciar essa tecnologia lá estava e voltando um bocadinho ao início não é a evolução da tecnologia não é uma coisa que acontece só por ela é uma evolução que está em relação com a nossa evolução portanto isto é uma é uma conversa não é a nossa evolução quer dizer nós evoluímos enquanto sociedade e isso vai influenciar a tecnologia a tecnologia também influencia a maneira como nós evoluímos com a sociedade mas como evoluímos e influenciar a tecnologia que criamos e desenvolvemos e a forma como utilizamos isto é um diálogo e é este diálogo que eu acho é este diálogo que tem que ser cuidado tem que ser visto tem que ser pensado tem que ser abordado e acho que é importante não fechar os olhos a este diálogo que está a existir sim, sem dúvida e acho que nós também que temos este lado não só de profissionais destas indústrias não é mas também como docentes não é perceber aqui um bocadinho e balizarem de que modo é que o AI ou seja como é que validamos e como é que este esta integração não é da máquina enquanto facilitador não é pode ou não ser considerada uma utilidade ou uma privacidade dependendo do contexto em que ela é aplicada e de que forma claro está a ser um prazer ter esta conversa contigo porque até é uma conversa que eu estou um bocadinho fora de água e por isso é que também é tão isto é uma segunda-feira de manhã não é que isso interesse para quem nos está a ouvir mas tem a sua piada queria perguntar-te aqui por último e para também nos deixares aqui dentro desta tua área das tuas áreas de interesse não é e por estar certa que terás recomendações bem diferentes das que foram dadas pelos outros profissionais nos contextos da publicidade não é do design gráfico queres deixar-nos aqui alguma recomendação de interesse sei lá por exemplo conferências conversas livros algum projeto que fosse interessante acompanhar e que esteja no âmbito destas disciplinas em que operas não é e que não são tão não nos são tão familiares quer a nós designar gráficos ou outros profissionais destas indústrias certo primeiro dizer que a referência que tu deste tu escolheste é bastante interessante ou eu escolho o livro Cyber Feminism Index sim vou olha vou escolher posso escolher várias temos tempo está à vontade acho que vou escolher uma ou se calhar vamos começar por uma sim depois logo vemos como é para onde é que a conversa nos leva vou falar de um projeto de de uma dupla que me é muito querida são o Escada o Escada que a Sofia Oliveira e o Jared Roque Jared não sei se é assim que se diz exatamente o teu nome mas tu sabes que não sou boa com nomes mas é o Jared Sofia Jared estas estas duas figuras que aparecem na minha vida na minha primeira na primeira exposição que nós enquanto arquivo organizamos organizamos sobre novos mídia isto 2013 2014 a primeira exposição foi com a ajuda do Miguel Cardoso desse professor que foi muito importante para mim em Belas Artes e que e foi que os artistas selecionados foram era o na altura o André Sier e o Escada e o Escada voltam a aparecer mais recentemente eu entretanto fiz aqui um interregno nas minhas investigações por causa do Covid porque no Covid tive imenso trabalho de sites toda a gente precisava de um site ao contrário da maioria das pessoas que teve um Covid espero que tenhas enriquecido no Covid Sara Orson enriquecido e estressado não mas foi assim foi o estúdio teve muito trabalho não é porque de repente houve esta demanda pela digitalização das várias coisas que perdurou até hoje deixou aqui um perdurou até hoje não está tão gritante como naquela altura mas claro que sim e que me fez parar aqui durante uns várias metodologias hoje em dia nas empresas foram quer dizer nasceram precisamente nessa altura em que foi obrigatório repensar o modelo de trabalho nessa altura do Covid e que ainda hoje conseguimos assistir a esta revisitar da forma como se trabalha em equipas etc não é? É verdade e uma consequência inevitável não é? Sim, sim e houve outras outras várias sem dúvida foi aqui um ponto de charneira mas voltando aqui ao escada sim, voltando aqui ao escada então eu tive essa fase foram 3, 4 anos em que o estúdio não me permitia fazer mais nada o estúdio e as aulas não me permitiram fazer mais nada e decido voltar decido voltar assim a sério à investigação outra vez e ao creative coding e ao creative coding sim, há reflexão através do código vamos pôr assim isto é um nome fancy vamos pôr em português vamos pôr em português isto é aqueles nomes que uma pessoa tenta é como nós chamamos webdesign depois há o UI UX nós quando começámos product design nós quando começámos não havia estes nomes todos e agora de repente temos uma uma série de nomes mas pronto então o escada depois voltam a surgir eles organizam uma residência que é os animais que eu participo foi no ano passado e que me volto a pôr outra vez em contacto e a relembrar o quão eu gosto de refletir sobre estes temas e o quão não só gosto que o mais importante e que é algo que eu quero presente na minha vida estes mesmo bocada organizam umas conferências que eu acho que é assim dos grandes tipos de conferências que temos em Lisboa que é o Human Entities já chegava um pai na oitava ou nona edição e é exatamente sobre isto é como a tecnologia e a cultura se influenciam mutuamente eu penso e não quero estar aqui a mentir mas que que estão gravadas as edições anteriores e que é possível ver mas são uma série de conferências também de conferências durante um mês uma vez por semana é convidado convidados internacionais e nacionais também acho que há esse cuidado a conversar sobre este tema e às vezes não é necessariamente só a tecnologia em si tem vindo outras pessoas o impacto da tecnologia lá está não é só quando uma pessoa trabalha sobre o impacto da tecnologia não está só a trabalhar sobre a tecnologia em si também está a trabalhar sobre o outro lado e também trazem pessoas que estão a trabalhar esse outro lado esse impacto cultural na natureza todas essas coisas portanto sim acho que este ano já foi para o ano por favor façam e recomendo e recomendo sem dúvida Human Entities vamos anotar sem dúvida queres deixar-nos aqui mais alguma recomendação Sara alguma coisa que aches que possa ser interessante termos contacto com para aprender um pouco mais ou estarmos mais conscientes desta desta prática deste contexto em que te moves ou ficamos nus acho acho que é mais eu acho que é importante estarmos atentos 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 não significa sermos especialistas nisto mas estamos atentos isto existe isto está a moldar o nosso futuro as novas gerações estão diferentes porque lidam com tecnologias diferentes e com uma velocidade e com uma velocidade e tem outras questões aliás falávamos isso no outro dia não é acho que dar aula sobre os nossos alunos e como é que os temas têm mudado ao longo do tempo e nós que damos temos umas disciplinas de investigação e como há uns anos era muito ambiente depois foi a questão de identidade claro os temas emergentes que vão ocupando os lugares na academia e mesmo na parte na parte mesmo criativa de investigação etc são reflexos daquilo que o mundo demanda pronto não e é isso e de repente este ano é o cansaço o burnout é a tensão todos todos mas vocês estão exaustos estamos professoras estamos exaustos e é a velocidade e é a velocidade e realmente há impactos e isso vem de um lugar e pode-se ver esse lugar pode-se olhar para esse lugar não querendo ser um especialista estar atento porque também como estamos atentos à política como estamos atentos à economia acho que é importante estarmos atentos às evoluções tecnológicas e encontrar uma forma saudável de nos relacionarmos com ela com a tecnologia e com a velocidade que acaba por nos ser imposta pelos novos meios de comunicação e etc Sara obrigada não sei obrigada não tinha mais nenhuma pergunta aqui pensada para ti mas acho que até foste mais além daquilo que eu desta nossa conversa daquilo que eu tinha programado fico muito contente por nos teres introduzido aqui a temas e a palavras e a contextos que embora me sejam próximos muitas vezes o léxico não o tenho assim tão presente na minha prática e é isso obrigada por este momento hoje espero poder continuar a conversar contigo mais vezes nas outras oportunidades e deixo também o meu agradecimento aqui ao clube da criatividade por nos ter proporcionado também esta conversa obrigada sim prazer sempre de conversar sobre estes temas e conversar contigo e também outra vez reforçar um agradecimento ao clube das criativas e aí Vamos lá.